Ó o pulo do tatu aí, presta atenção no pulo do tatu, ó, ó, ó Chama a galera, balança rapaziada, trabalha menina Capricha menina, ó aí ó, o gaúrcho rapaz, o gaúrcho tá aí o alanço Cuida galera, balança menina, tá aí A noite poderosa aí na área Foi mais meu parceirão aí, graças a Deus aí Motivo de alegria galera, tá mais uma vez aí, né, presenciando aí o cheiro da folha menina É isso aí ó, tamo aí nós dois hoje, né, sete e meia, saímos cedo, tamo com vontade de andar Apenas Bob, Belinha e Delegado, viu Tá na rama hoje mais nós, né Mais uma voltando aí no sertão, da zona nordestina Viu, ainda dando um amanhecer o dia galera hoje, hein Sustenta o dedo no like aí, acompanha a nossa aventura hoje Tanto trajado aqui, preparado até o talo, tá aí a bolsona oficial aí da Do rotezão na nordestina, daquele jeito, hein Todos os equipamentos, suprimentos que nós estamos levando aqui, tô aqui com a outra bolsinha também nas costas E ali na frente nós mostramos mais pra vocês, olha, rasga Rama, menino E hoje prometo galera, a lua escura, calor, né, o dia tá amanhecendo no frio, neblinando, mas até as uma hora, né, prometo aí, viu E por diante também, né, às vezes tá frio, mas a caça gosta também, né, se tiver de esfriar, né, aproximando aqui de um pocinho aí aqui Que as tacacá, né, a gambá gosta de, de habitar Então galera, hoje nosso, nosso objetivo hoje, né, vou falar pra vocês, o cachorrinho delegado tá desenrolado Daquele modelo, né, meu irmão, veio umas noites com ele galera, quando pude vir Diz que ele tá atiçado, viu, tá andador, pegou pareia com o Bob, tá, já sabe, tá por dentro da coisa já, viu O cachorrinho tá, tá diferenciado Você não vê ele mais em nossos pés fácil não, viu Esse aqui tá daquele jeito, ó Já tá farejando pra ele ter um capinho ali, ó Inquieta, andando pra um lado e outro, já No sentido da caça, e nosso objetivo hoje é É pegar um tatuzinho pra soltar pra ele, né Mostramos, ó Nós tá completando aí de Né, acabar de ensinar ele que Pelo jeito não vai deixar a desejar não, viu Olha aí, ó, tem água aqui, bicho, aqui eu digo que Que necessite de água tá bebendo, viado Pocinha aqui galera, certeza, agora eu digo a tua, ó Vamos aproveitar aqui Se vem a leblina é lá pra de tarde Nós temos que aproveitar esse momento quente, né De temperatura, galera Beleza, vamos entrar no trecho ali Qualquer coisinha aí Qualquer movimento aí, batida aí Nós estamos mostrando pra vocês, viu Chama, trabalha Hoje promete, viu Chama É, galera, daqui a pouco nós estamos entrando, viu Tá pra vocês aí, nossa cultura aí Porta aí da zona nordestina, viu Chama, iiii Vai, daqui a pouco tem uma coada aí De virar um rebobo aí na área, hein Delegado, botando, entorando Bota aí, batendo Vamos ser enfiado É caprichado, ó Oi Oi Olha o pique, menino Cuida Velhinha velha tá gulho, viu Só Embolado, fica aqui Olha isso Olha na frente lá Aqui a varinha, tá Ih Cuida pro outro lado Cuida, galera Acabando de entrar aqui na caatinga, galera Uma folhaja aí, ó Os copinhos estão caminhando, menino Sinalzinho bom aqui, animado Cabe entrando no mato que vê Isso aqui é bom, animado Esse cachorro Estamos impressionados aqui com O cachorrinho delegado Tá desenrolando mesmo Esse cachorrinho tá entrando no sentido, galera Farei, já anda E some Trabalha Olha a sanha aí pra torrer o jeito, ó Olha eles aí, chegando aí Vou botar pra andar Passou lá pra frente, ó Não para não, meu amigo Não para não, aí Soltar um tatu pra esse cachorro aí Ele desenrola na hora Aí já tá pra desenrolar sozinho já O bom dele, galera Ele Ele anda mais bob E uma hora ele anda sozinho Sai sozinho Que nem um cachorro já E já sabe caçar só O bom é isso aí Na hora que o caba Você sempre tem que tirar ele Pra caçar sozinho com ele Porque ainda vamos fazer o teste aí Né? É bom Apoionada no chão E é cedo ainda, né? Nem é oito horas, ó É só alegria Vamos pra frente Vamos pra frente aqui As vadas estão esperando nós aqui Belinha tá ali Belinha tá gorda, viu cabrinho? Fazer uma dieta nela O pacãozão também tá aqui, ó Eu preparo aqui, viu? Deixa eu recuar, galera O cachorro botaram no bicho Que acaba de ecoar em nossa frente aqui, ó O tatu andou batendo em cima de nós aqui, viu? O cachorro não vai lá, não Se tiver errado ele vai arrancar pra fora Correr Em cima de nós aqui, botaram, ó Tá pro buraco, tá pro buraco Se tiver errado ele vai pegar, pô Carreira bonita da... É doido Agora mesmo, galera Agora, viu? Ai E agora? Ai, mamãe Galera, agora se você... Viu essa cena Que esse cachorro rajado foi atrás, viu? Ei Tu sentou o cachorro? O tatu correndo Direitinho Vamos pegar a coleira pra amarrar Bob Vamos deixar o delegado trabalhar aqui nesse buraco aqui, galera Para nós desenvolver esse cachorrinho aí Olha se não tem suspiro ali na frente Olha se não tem buraco por aí Dá uma olhada por aí se não tem... Se não tem saída Uma área aí de uns 5 metros aí pra frente Tapar o buraco aqui Espera, Bob Espera Olha o jeito, olha Olha Tá falando que o tatu passou Espera, Bob Espera, Bob Está bem aí, mano Espera, Bob Deixa Vou pegar Desse, irmão Amarrar ele Vou deixar o teu dar um... Não pausa, não Dá uma... Dá uma caprichada aqui, galera Nesse cachorro rajadinho Até agora, nesse tatu aqui, viu? Nós vamos pegar e vamos soltar pra ele, viu? Sem boquinha, não É pra nós ensinar aqui a ele aqui Botar torando, viu? O cachorro tá ficando uma máquina, pô Enrajado aí, hein? Agora, agora mesmo, ó Não deu tempo nesse cachorro ronar, não Cheguei de igual pra igual aqui Passou em nossa frente ali, o tatu ali Não apaguei uma lanterna Passou batendo ali, viu? Chama, galera Aqui, ó Acabei de amarrar o trator aqui, viu? Pra não enrajar com o outro Botar ele pra dar um treino aqui nesse buraco Dá um treino aqui nesse buraco, tá ligado? Dá um treino Pra deixar, pra deixar Deixa ele ir no buraco Vai, vai Ó, na frente, ó É a cachorra, né? Quieta, Bob, quieta Tá ligado aqui, tá ligado? Aqui, aqui, aqui Eu nunca, eu nunca coro Primeira vez desse Cachorro em buraco, galera Eu quero ver a soltura Menino Nossa, nós vamos carregado Aqui ele não tá vendo a caça não, ainda não Vai ser bom quando ele vê Eu vou cavar aí pra ver Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu entupir ela aí Dá uma cavada aqui, galera Porque o cachorrinho não viu ainda, né? Meio por fora ainda, vocês sabem Começando agora Vou botar pra ele ver Deixa eu cavar aí Pode ser que esse buraco esteja fundo também, né? Dá um corte bem aqui, ó Vamos dar um pega aí Dá um corte bem aqui, ó Toma aí, alume aí Com essa daí, toma Dá um corte bem aqui, ó Vamos botar aqui Segura aí Pera aí, eu vou dar uma olhada logo na entrada aqui Vou dar uma cavada aqui logo, viu? Pera aí, galera Daqui a pouco nós volto com vocês aí Cuida, galera Acabei de dar uma investigadazinha no buraco aqui, ó É um pouco fundo, né? Então Só com uma foicezinha no raio da 10V, não Vou tirar um cabo aqui Vou botar no xadeczinho aqui que nós traz Isso aqui dá, pô Pera aqui pra nós ver se isso aqui dá Tem cabo aqui é o que não falta Perdi nós Bota aqui pra nós ver Dá pra isso Dá Dá ou é fino ainda? Tirar um mais grosso? Dá uma olhadinha lá no buraco, hein? Lá ele não volta, não Ó, tá de olho Tirar foi, tirar foi esse poto dele, delegado Ó, ó Pera aí Bem ali na frente Vem, deixa ele ver aqui, delegado Vem, vem Vem nele, vem, vem Vem, vem Tá cozinholando o tatuá aí, galera Olha a pressão do rajadinho aí, galera Pra quem disse não prestar, ó Piscina cachorro assim, pavô Olha o pulo do tatuá aí Presta atenção no pulo do tatuá, ó Ó o pulo do tatuá aí Presta atenção no pulo do tatuá Ó Ó Ó Ó, ó Solta a bota, solta a bota Solta, deixa Deixa o tatu correr, deixa o tatu correr Deixa o tatu correr, deixa o tatu correr Pode deixar o cachorro correr atrás Solta a bota agora não Deixa demorar uma horinha, pode deixar Pode deixar ele bater atrás Pode deixar ele bater atrás do tatu lá Ensina cachorro assim, galera Não briga não, pode deixar Pode deixar o tatu Estão atrás, pô Essa tatu já despistou ele já Deve ter que apagar as lanternas Mas assim Ensina cachorro assim, viu galera Se o cachorro pra ensinar Não tem a pena de soltar tatu não, meu Quando se inscrever, se inscreve aí, galera Tenta o dedo no like aí Caçador Caçador que é caçador Faz assim, viu Só rindo pro mate acabar com o que a natureza tem não, né Nosso esporte é assim, rapaz Soltura Se minha cachorro, né Claro É o momento certo do cara pegar pra consumir, né Mas É lindo de ver a cena dessa daí Só não gostei muito que eu botei uma batida nele aqui Mas eu soltei ligeiro Ele saiu ileso Então pode ter certeza que ele Pegou ele, mas ele se virou Foi no lombo, né As costas Ó, ribeiro ligeiro ele soltou Ele virou e ficou rodando Era até pra dar lanterna Você vai ver Se o cachorro a partir Da outra caçada que você vinha Você vai ver o movimento A primeira botada nele no buraco, galera Feça daí O delegado no buraco O senhor tava deixando Pra ele não é incutir no buraco Rasgar o bicho Deixar o tatu pular A emoção, menino Trabalha Agora nós arrumamos as coisas Porque se ele desacorda Nós já estamos no ponto, viu Pegar as coisas aqui Pra não esquecer E a partir de hoje O delegado aí Vai ser outro nível E aí, vem aí Botou pra atorar, galera No buraco ali Se a rabuiou o bicho Ela tava dando pra latir Mas o Bob não deixou Ele tava com medo de Bob De Bob se soltar pra em cima dele Mas é assim que Que faz, galera Vamos juntar a trabalhada de novo aí, viu Já estamos em outra região, galera Tá tudo já batendo com outro bicho aqui Não sabe como é É passada vetronta É belinha, pô Tá coada aí agora Dessa jeito Ixi, marinha Tá durando, meu filho Belinha, coada Ixi, nossa É só uma fundura, meu filho Só um buraco que tem aqui, pô Então tem um latidinho dela dali, ó Bob chegou agora, agora Bob chegou aqui agora, agora Agora cuidado Não se suspira aí Lá na frente tem outro Então tá raso Ele vai tá daí, ó Ele vai tá daí pra cá Ou daqui lá pro outro Quer essas pedonas Pra tu botar aí Ali tem Aqui tem uma Aqui tem uma Pode deixar a Bob aí Fica ligado Se ele pegar não vai ver, não Não sei se vai ser o mesmo, galera Ou vai ser outro Porque aqui já foi pra outra região Pro outro lado O Bob chegou agora Foi belinha, pô Viu aquela hora ali E o Bob já tava no outro rastro Eita, bicho O buraco aí sai aqui, pô Tampa lá, aquele lá Ih, já empata, galera Que se ele vem cavando de lá pra cá Nós já Ovo dali Ajuda mais Os cachos vão alcançar Agora aqui é duro, viu Torcei pra que não tenha perna Mas se ele vem reto aqui, ó Dá lidão do cachorro Tá pra cá Aí fica mais fácil Eu vou pausar aqui Senão O vidro vai ficar muito grande Aí nós vamos dar outro pega aqui O chá daqui já tá encaibado aqui, ó Não fez vírus Vamos limpar aqui logo com a foice Essa gaiada de De... Olha aí a foice ali, ó De coisa, de catingueira Catingueira não De... Agora lá ficou Fica na fita, ó Fica na fita, mano O cachorro não lata muito assim Bicho é... Esse fundo duro, viu Mas não seja caseiro Se for... Dar água a esses cachorros Daqui a pouco Vou dar outro pega aqui, galera Pra ver se não encontra, viu Foi o mesmo Tá muito desanimado aqui Mara que não seja muito fundo Então Tampa aí, ó Tampa aí rapidinho aí Vou tirar a bolsa aqui de novo Galera, nós estamos dando uma olhada aqui, bicho Mas... Vamos ver o que é que nós faz Queria para o parceiro encostar aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu deixar uma perna Só Tem coisa que nós pega o prato, né Aí Continua indo para a frente, né? É... Cai, bode Tá indo na direção de lá Do buraco, ó Tá esperto, ó Dá uma tirada aqui Daqui a pouco nós volto com vocês aí Olha aí, galera Rapaz Trabalhar com a cabeça também Da renoite que eu mandava na terra Vou dizer pra vocês É coisa mole não Cabou tanto nós acabamos aí, ó Assim, tipo um buraco Ele não é... Ele vai... Retão, só andando Não afundo não Muito não Aí encontremos uma perna aqui agora Aí nós vamos olhar Passei de tirar a terra aí Mas aqui não deu sinal ainda não Nem no outro ali Perna mesmo, bicho, ó Vai ser perna Tirou? Tu acha, né? Acabou ver ele cavando Ele tá cansado, hein? Uma perna dessa daí, meu filho Vou dizer a você Vou dar uma olhada Parece que tudo indica Pra aquela perna, pô Ó Dá uma olhada aqui, galera Vai ver aqui como é que nós faz Chama, menino Olha aí, galera Já estamos tudo aqui Exaustos Vamos dizer assim Já tirei até a camisa Porque eu não aguentei, ó Água Pipoca Rapadura Bolacha Tá aí, meu amigo Fundura, galera Não tem não O problema é que é duro, meu irmão Ó Viu? E tem uma perna Chegamos aqui quase no final de uma Vamos verificar aqui direito Se não Nós já vamos Na outra Na direita Aí pro lado direito Viu? E se nós não encostar nele Aí Acabou, velho Nós vamos ter que ir pra frente Porque nós não aguentamos Já pedimos tempo assim aí Vamos forçar mais Pra ver se nós achamos Ainda é cedo Vai dar 10 horas ainda, bicho Agora Ué, doido Pressão, galera É duro O negócio aí é É osso, viu? Vamos dar mais um Um pega aqui pra ver Acertar aí E aí, galera Voltando aqui com vocês Mais de uma vez 10h20, viu? Abandonamos o buraco Não aguentemos não A pressão não Aí é morada, velho Felizmente aí nós não Vamos ficar não Porque aí Nós acaba destruindo a morada, né? Como expliquei pra vocês Quando eu vi Bob chegando Daquele jeito ali Ficou meio assim Sem dar pelo menos uma ordem Já conheci logo Então Vamos deixar aí, né? Ainda bem que nós Aqui nós comecemos a cavar aqui Comecemos a entupir pra trás Aí Ficou nem uma regaça não Ficou só esses três Buraquinhos aí Vamos deixar aí Vamos pra frente A caçada tá pra frente Agora que é 10h20 Voltaram, demos água Demo um negócio aí Vamos pro trecho de novo, viu? Capricha Se aparecer alguma coisa Nós estamos voltando de novo Cuida, galera Olha aí, rapaziada 11h30 Resolindo Na primeira Parada aqui segura, né? Continuando mais na madrugada Amanhecer do dia Acendimos fogo aí Com cuidado, né? Meio da caatinga seca também Atenta aí E é isso aí Agora vamos comer aqui Uma bolachinha Daqui a pouco vamos preparar Um cafezinho aí também Esse cachorrinho Tão atiçado aí Daquele jeito, viu? Descansar agora O Bob aí tá Mirado no trem hoje Pra andar Tudo A galera completa, viu? Agora chegou a hora do descanso Vamos aguar eles já Daqui a pouco Nós vamos comer mais uma pipocazinha Bolacha Café Um pouco nós voltamos Pra vocês aí Ver aí, viu? Vamos dar um descanso Aqui, uma pausa agora É delay, né? Aí, ó Olha a brisa da noite Show de verdade, viu? Top, top, galera Dia, noitão Hoje tá boa demais, viu? Andar Tem hora dessa Era porque eu tava andando ainda Mas nós gostamos da Da aventura Já nem tanto da caça É só de estar no mate, né? Só de estar aqui Presenciando isso aqui Já tá De bom tamanho pra nós, viu? Ainda cuida, galera Olha o amanhecer do dia, menino Cinco e meia Rapaziada Vai se mudar aí, ó Deixa eu ver aqui Pra vocês verem aqui, ó Calma É isso aí, né? A churrada tá no trecho aí Viu? Ainda não tá voltando pra trás Dormindo por aqui mesmo Viu? Vocês viram aí Né? E Foi uma carreira aí, né? Nós deixamos o tatuzinho Pular pro cachorro Aprendiz e Ficou uma botada Duas botadas E duas aquadas Foi, pode ser dizendo Foi Uma que nós não aguentemos, não O caseiro Né? Mas é isso aí O importante é a aventura Andada E pra lá se der alguma coisa Nós Volto pra mostrar pra vocês, viu? Tá encerrando por aqui Viu com Deus a galera aí, ó Aí o parceiro Próximo aí, nós Nós Entra com força de novo, viu? Fica com Deus aí, todo mundo Até a próxima aí, menino, ó Vou pegar o flash aí pra vocês verem aí, ó Amanhecer do dia Deu uma lebrinada ainda Nós se encurhemos aí, ó Tá até moiado um pouco ali ainda Graças a Deus que parou, viu? Não tava sem lona, sem nada Não adquiriu uma barraquinha mais na frente aí Valeu, menino